E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal Rafael94. Pessoal, quem não me conhece, eu sou o Rafael, tenho uma 608 e hoje nós vamos fazer uma coisa nela. Você já viu no título, né? Trocar os pneus dela. Ela tá fraca de pneus, vou mostrar pra vocês. Já comprei ela fraca, faz 3 meses que eu tenho ela e agora um amigo meu, tem uma 710, ele foi lá, tirou os pneus dele, dois pneus ressoladinhos, um novo assim, quase novo, mais de meia vida, e dois novos que estavam no caminhão dele, sem ressolagem, papou todo pneu sem câmera e me vendeu num preço bacana, eu fui por oportunidade, por os outros objetivos como questão de pneu, eu acabei catando esse pneu dele, num preço bacana e vou montar no 608. vocês, eu vou conversar com vocês, vocês vão entender o porquê que eu fiz esse pneu agora e não fui lá no 24 pneu novo mesmo. Então, vem comigo e vocês vão, vocês vão ver porquê que vão lá comigo em borracheira, acompanhar a troca de pneu e como ficou o caminhão, calçadinho de pneu, vai ficar muito top. Então, sem demora, eu vou mostrar meus pneus antes do vídeo prosseguir, se gostou, se gosta do meu conteúdo, gosta desse tipo de vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, curta e compartilha com os amigos desse vídeo, tá saindo muito vídeo bacana aqui no canal com esse caminhão, certinho? Sem mais delongas, vamos lá pra vocês ver como estão meus pneus. Se vocês repararem aqui, pessoal, ela tá muito fraca de pneu. Só esse de dentro aqui, tá mais ou menos, vem que eu vou passar pro estepe. O estepe é esse, tá sujo, vamos lá do outro lado, do outro lado tá pior. Então, por isso que agora vamos pôr quatro pneus nela, da frente vai passar pra trás, que vai vir dois novos na frente. Lembrando que esse aqui da frente, pneuzinho ressolado, ela vem muito fraca de pneu, nós temos que mexer agora. Então, vamos lá pra borracheia que os pneus já estão lá e nós vamos conversando, cara. Então, pessoal, tá vendo lá a boa os pneus agora de borracheia. E eu vou conversar com vocês por que que eu comprei pneus usados, não comprei pneu novo nesse caminhão. Dois pneus que eu comprei do meu amigo, pneus novos. Nunca foi ressolado, então, em coisa que tem pouco tempo. Então, eu comprei dele, e dois pneus ressoladinhos. Também que dá pra rodar muito tempo. Por que que eu comprei nessa opção de poder não comprar pneu na loja novo com esse caminhão? Primeira coisa, pessoal, é o valor. Esse meu amigo tirou esse pneu do caminhão dele, de uma 710, que ele foi tudo que ele me vendeu sem câmara nela. Então, por isso que ele me vendeu com preço bom, esse pneu. Ele me vendeu esse pneu, quatro pneus com câmara de ar, protetor, tudo novo. Vendeu tudo pelo preço de dois pneus novos que eu ia comprar na loja. E, então, vem dizer, e sem as protetor, né, no caso, sem as câmara de ar. É, por isso que ele me vendeu esses quatro pneus dentro, pessoal, era só de eu comprar os dois pneus na loja, sem câmara de ar, sem nada. Então, eu ganhei, pelo preço, mais dois pneus, quatro câmara de ar, quatro protetor. Então, pra mim, foi um bom negócio. E o segundo fator que eu tenho optado por dois pneus é que minha intenção é fazer o que ele fez. Calçar tudo sem câmara. Porque eu sou sempre. É, sempre o pneu sem câmara, a vantagem dele é muito maior do que os pneus ficando, que é o que eu quero fazer aqui. E, pelo tanto, que é o pneu anda, a cimidinha aqui, ela é complificada. Então, pessoal, Eu quero botar o pneu sem câmara nesse caminhão. Então, eu optei por esse pneu agora, porque as condições que eu tenho agora de botar o pneu sem câmara, trocar a roda, cobrar seis pneus, né, sete, né, cobrar sete rodas, é, trocar os parafusos do meu caminhão, porque eu sou boa pneu sem câmara, que eu tenho que trocar. Pra mim, agora, eu não tenho essa condição ali, que eu tenho que fazer. Então, esse pneu dele vai me servir. Pelo que eu serviço que eu faço com esse caminhão dentro, eu só rodo em câmara, dá pra que eu vou dar muito tempo. E, quando eu me dar esse pneu, é, sim, já vou vir da, da centrão pra ligar, já vou comprando roda, comprando pneu e guardando. Pra hora de eu me dar, eu já venho com seis pneus sem câmara, já coloco nesse caminhão. E, se eu caminhão com esse pneuzinho usado, mesmo assim, vai ficar calçadinho de pneu, dá pra mim trabalhar muito tempo nesse pneu. Então, essa foi a minha opção, de, por, pneu, comprar os pneus dele, e quando venho o caminhão agora. Mas, vocês vão ver o pneuzinho, mas, vai ficar bom. Caralho. Porque, eu te vi um ontem, deixou ali no borracheiro, e saindo na colocada. Era pra eu ter colocado ontem. Só que eu cheguei bem tarde, e não me deu tanto. Então, agora nós vamos lá, pra te contar, e o carro vai ser mesmo, não é nada. Falando nisso, eu tenho que segurar as duas portas desse pneu. Dá uma baterção, tá faltando a burracha. Se eu não for, eu vou pagar pra instalar essa burracha, porque eu tentei instalar a burracha, não tem pia da mãe pra colocar. Eu não me enche mais com isso. Ah, não. Vou levar pra quem sabe. E vem o ovo de avela. Se eu senti por dentro do posto, não se tá passando. Não me enche mais com o borracheiro, na perna. Então, pessoal, vamos trocar os pneus agora, e vou dar o volto pra vocês, mostrar. Fui montar dois pneus ressaladinhos aqui atrás, que eu comprei dele, pneuzinho. Foi, ficou. Filho, aí os pneuzinhos aqui atrás, meia-vira, dá pra rodar muito. Olha os dois que eu tirei. Parecendo a barriga de cobra. Olha os protetor, os protetor salvo, vou guardar, que a gente sabe. Foi montado esse aqui da frente. Ainda é o ressalado, vai passar pra trás do lado de lá. E montando o da frente. Agora só falta montar o de trás e o dianteiro de lá. Olha o pneuzinho novo que eu comprei, ó. Comprei com as câmaras de ar, tudo pro protetor, Do Deer. Ficou o pneuzinho top. Vai pra tração, pra frente agora. Agora sim, o calçom, mas é calçom bonito. Pessoal, já tô aqui em casa, né? Antes de eu mostrar pra vocês como ficou o caminhão, esses são os pneus que eu tirei. O outro tá ali, só que o outro tá um pouquinho mais de borracha. Eu não vou mostrar, não tem necessidade. Mas o seguinte, por que que eu não ressolei esse pneu? Porque já são ressolado, ele já foi ressolado uma vez, e então eu não vou compensar o ressolar. Pelo valor que eu peguei os outros pneus, as três ressolagens desse aqui quase dava o valor que eu comprei. Dois pneus sem recap, e os outros pneus já montados com câmera de ar, tudo. Então por isso que eu não mexi com um recap de pneu. Porque não ia ficar uma coisa tão segura a segunda ressolagem, né? E também ia demorar, eu ia ter que parar o caminhão, porque eu não tinha pneu pra repor, tinha que parar o caminhão. Então por isso eu não ressolei esse pneu. Vamos lá pra vocês verem como ficou o caminhão. E aqui ficou meus pneus. Os dois ressoladinhos que eu comprei. Agora sim, capa-léguas da Goodyear 7516. Pneu bom. Os dois da frente. Lembrando, pessoal, se vocês gostam do meu conteúdo, se inscreve no canal e deixa o like. fortalece a gente aí nessa. E os dois da frente que eu tirei que era ressolado e pus. O único pneu que ficou no lugar é meu estepe, que tá cheio de bosta de vaca. E o que sujeira de caminhão. E ficou assim o pneu. O caminhão agora dá pra me rodar muito tempo. Ficou esse pneuzinho. Espero que tenham gostado. tá aí por que que eu não pus pneu novo, né? Não ressolei os meus porque procurei por pneu comprar os pneus dos meus amigos, do meu amigo, né? Porque já veio com câmera de ar, protetor, tudo novo. E ficou na hora, gastou uma hora, o pneu já tá montado. O caminhãozinho ficou filé. Certinho, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, se inscreve no canal, deixe seu like, curta e compartilha com os amigos. E vamos fazer esse canal crescer se gostam do meu conteúdo. E vamos passar só a visãozinha geral desse caminhão que eu sei que vocês gostam desse caminhãozinho. Ah, eu sei que vocês gostam. Certinho, pessoal? Meu adesivinho está sempre comigo. Certinho? Eu me despeço por aqui. Valeu e fui! Eu me despeço por aqui.